A chuva é tudo, quando chove. Pra nós plantar um pé de coentro, um pé de tomate, um pé de pimentão, a fava, o feijão, o milho, o gerimundo. Porque tudo o homem faz, mas chover não faz. E aí, nós sofremos. Não sofremos mais por causa da cisterna. Foi muito bom a cisterna. E a sensação era de muita alegria. Era de muita alegria quando chegou. Nossa, a gente vai ter água na porta, né? Agora a gente não vai pegar mais água de beber lá no barreiro. E feliz de quem tem ela, né? Pra nós é uma riqueza muito grande. Muito grande. Essa terra aqui é um paraíso. Tá família. Tem água pra mim e tem tudo. Água, né? Água é vida.